Eu vou te mostrar seis excelentes motivos que vou te convencer o porquê que você deve investir em fundos imobiliários. Então, sem mistério, já estão estampados aqui na tela quais são esses motivos por que você deve investir em fundos imobiliários. Então, vamos começar pelo primeiro, o desempenho no tempo. O que significa isso? Que se você for ver os índices de fundos imobiliários, ele supera o Ibovespa no longo prazo. E, a depender dessa escala de tempo, possui rendimento semelhante, mas com bem menos volatilidade. Isso quer dizer que o Ibovespa, que investe nas maiores ações do Brasil, por hora vai apresentar resultados melhores do que os fundos imobiliários. Até porque é um investimento com maior risco, então realmente tem que ter um maior retorno. Só que o que é interessante? Que mesmo nesses casos, os fundos imobiliários também vão apresentar um bom resultado, só que com muito menos volatilidade. Volatilidade é aquele sobe e desce. Isso aqui é uma volatilidade. Que as pessoas não aguentam muito. Então, os fundos imobiliários, por contrário, a volatilidade vai ser assim, pequena e vai subindo ao longo do tempo. Então, isso aqui, para mim, já é um grande motivo. E aqui, eu quero mostrar para vocês esse gráfico, que é uma análise de risco retorno dos fundos imobiliários comparado com o índice Ibovespa. Então, nessa linha roxa aqui, é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. E aqui embaixo, o IBOV, o índice Ibovespa, que eu acabei de falar. Então, percebam, olha só que interessante. Esse índice aqui, Ibovespa, ele tem a oscilação muito grande. E se você olhar aqui, nos últimos dois anos, ele não superou o desempenho do IFIX. Então, no IFIX, você vai investindo aqui mais tranquilamente. Seus investimentos vão passar por alguns momentos conturbados. Isso aqui é normal. Mas a tendência é que, no longo prazo, ele continue seguindo com muito menos volatilidade. Então, é por isso que eu gosto muito de investir nos fundos imobiliários. E lembrar também que isso aqui é um índice. Não é impossível você ganhar mais do que o índice. Sabendo escolher bons investimentos, aqueles que têm uma performance melhor ao longo do tempo, utilizando uma estratégia certa, com certeza, o seu rendimento vai passar bastante desse aqui do índice de fundos imobiliários. O segundo ponto, dividendos mensais isentos de imposto de renda. Isso significa que vai pingar na sua conta todo mês um rendimento. Como se fosse um aluguel que você tenha um imóvel. Isso aqui é muito legal e é isento de imposto de renda. Isso, no longo prazo, faz uma diferença absurda. Então, o que eu posso falar? Por enquanto, há uma lei que isenta os rendimentos dos fundos imobiliários. Isso aqui é feito por lei. Só que, de vez em quando, aparece aí um fantasma de tributação nos dividendos. Só que isso aí nunca é aprovado. Então, já imagina só se você deixa de investir apenas com medo dessa notícia. Então, eu coloquei aqui. Essa notícia acaba que influencia muito a cotação atual. Então, quando começa a falar de taxação de dividendos, muitas pessoas vão vendendo os fundos imobiliários, às vezes, em preço de banana. Em 2014, por exemplo, houve um pânico generalizado. As pessoas tinham certeza que seria tributado naquela época. E muitos venderam seus fundos imobiliários com um grande prejuízo. Só que essa lei nunca foi aprovada. De vez em quando, aparece fantasma. Mas, não aconteceu. Então, quem aproveitou para comprar nessas épocas, se deu muito bem. E quem vendeu, se deu muito mal. Porque perdeu aí um ganho que você tinha. E não volta mais quando você vende. O terceiro benefício é uma complementação de aposentadoria. Ou, então, uma complementação de renda. Eu sempre falo que a aposentadoria do governo, seja você é um servidor público ou, se você depende do INSS, não vai ser suficiente para cobrir seus gastos. Até porque nossos gastos vão evoluindo ano a ano. Principalmente gastos com saúde. E aquelas pessoas que são autônomas, não têm uma renda fixa, estável. Às vezes, é interessante você colocar um pedaço da sua renda com mais previsibilidade. Então, aqui cai muito bem. A melhor destinação para quem deseja investir em renda, eu acredito que é o investimento em fundos imobiliários. Então, é muito semelhante ao que fazem os fundos de pensões nos Estados Unidos. Pois eles buscam investimentos que geram caixa. Lá nos Estados Unidos, não existe uma aposentadoria igual a nossa. Então, desde cedo, eles já são obrigatoriamente expostos ao mercado de investimentos. Então, esses fundos de pensões, eles vão procurando investimentos que sejam mais seguros, mais sólidos, que geram caixa, que pagam dividendos. Então, é exatamente por isso que a gente vai fazer aqui, muito semelhante ao que fazem lá nos Estados Unidos. E, além disso, os fundos imobiliários, eles possuem mecanismos de proteção contra a inflação. Assim, você torna a sua renda crescente protegida. É uma pergunta que eu sempre faço. O seu salário, ele aumenta sempre, ano após ano? O seu salário está crescendo acima da inflação? Pode ter certeza que 99% vai falar que não. Só que 99% também vai falar que os gastos estão aumentando, o aluguel está aumentando, o plano de saúde está aumentando. Então, o gasto com alimentação está aumentando. Então, aqui a gente tem que ganhar acima da inflação. E os fundos imobiliários, eles vão te ajudar muito nessa parte. O próximo tópico facilita a formação da bola de neve. Eu adoro esse termo. É só você imaginar uma bola de neve. A importância dos juros compostos nos investimentos. Então, quanto mais longo prazo, maior poder vai ter esses juros compostos. Então, se você pensar que você faz um investimento em fundos imobiliários, ele te paga uma renda e você reinveste essa renda, isso aqui vai tornando cada vez maior. Então, cada ano que vai passando, os seus investimentos vão ganhando mais tração, que é o poder dos juros compostos. Então, assim, a expressão bola de neve, criada pelo lendário investidor Warren Buffett, ele se aplica perfeitamente nos fundos imobiliários, até porque eles pagam dividendos todos os meses. Então, se você ainda não está na fase de utilizar esse dinheiro dos investimentos, você pega esse dinheiro e vai reinvestindo todos os meses. O penúltimo motivo é uma coisa mais atual, que está acontecendo aqui agora. E vocês vão ver, falar muito sobre fundos imobiliários daqui para frente. Então, como eu coloco aqui, taxa de juros mais baixas, isso significa taxa Selic. A nossa taxa Selic está caindo. E nesse cenário, os investidores têm que procurar ativos financeiros de maior risco para alcançar um maior retorno. Então, aquelas pessoas que estão acostumadas ou estavam acostumadas a investir somente em renda fixa, ganhando mais de 1% ao mês, essas pessoas já estão um pouco desesperadas, porque a gente não encontra mais investimentos bons e super seguros pagando uma rentabilidade boa. E a cada vez que a taxa Selic cair, pior vai ficar a rentabilidade. Então, por isso, a Selic é muito importante na precificação dos ativos financeiros. Então, quando você olha lá na Bolsa de Valores, um fundo imobiliário negociando a 100, a 90, de onde veio aquele preço? Existem várias pessoas que vão calculando e aceitando pagar X ou Y. Então, com a Selic baixa, esses investidores se interessam mais por investimentos na Bolsa de Valores. E os fundos imobiliários, normalmente, são a porta de entrada. Então, você que é iniciante e estava acostumado só na renda fixa, a grande maioria vai para a renda variável, que é aqueles investimentos que são feitos na Bolsa de Valores, e a porta de entrada é os fundos imobiliários. Então, tenha certeza que se você antecipar esse movimento, você vai pagar mais barato e um monte de gente vai correr atrás e vai pagar mais caro lá na frente. E o último motivo é o mais interessante, acho que pouca gente fala. Eu vou destrinchar o porquê que eu acho ele um investimento coringa. Porque eu acredito que é uma classe de investimentos única. Vou explicar o porquê. Olha só, são vários pontos. Primeiro, ele apresenta características de renda fixa, mas originado como renda variável. Então, para quem não conhece, o fundo imobiliário existe basicamente dois tipos. Um que vai investir em imóveis, ou seja, o fundo imobiliário é uma reunião de patrimônio que vai comprar vários imóveis e desses aluguéis, desses imóveis, é a renda que o fundo recebe. Então, como o fundo é uma reunião de patrimônio de vários investidores, ele vai distribuir proporcionalmente ao número de cotas que você tem. Então, é muito mais fácil você receber um aluguel de um fundo imobiliário do que comprar um imóvel inteirinho. Com R$10, você já consegue comprar uma cota e é claro que você vai receber proporcionalmente a uma cota. Então, esses são conhecidos os fundos de tijolos, que vão investir em um imóvel físico, como você está acostumado. Mas existem os fundos de papel. Então, o fundo de papel eu chamo de renda fixa turbinada. Por que eu falo que é renda fixa turbinada? Porque ele não vai comprar imóveis. Ele vai comprar investimentos de renda fixa que são lastreados no mercado imobiliário. São os famosos CRIs. O CRI não tem proteção do FGC. Então, é mais arriscado você comprar, investir nesses ativos individualmente. É muito melhor você fazer através de um fundo imobiliário, que dentro desse fundo vão ter vários CRIs. Então, se der problema em um, provavelmente vai afetar muito pouco o seu patrimônio. E, normalmente, quase 100% das vezes, esses CRIs que são adquiridos através dos fundos imobiliários, têm taxas muito maiores do que você vai conseguir olhando lá na sua corretora. Outro ponto é parecido com o investimento em imóveis, mas é muito melhor. Primeiro, já falei, porque tem isenção de imposto de renda dos seus dividendos. Segundo, a liquidez é muito melhor. Você não precisa gastar horrores para comprar um imóvel. E o melhor de tudo, você pode vender quando você quiser suas cotas e o dinheiro cai na sua conta em apenas dois dias. Imagina se você precisar vender um imóvel hoje. Quanto tempo você vai gastar para conseguir vender às pressas? Quanto você vai gastar com corretor, com imobiliária, com tributos, impostos, escrituras? Você vai gastar muito. Com fundo imobiliário, não. Você vai vender em dois dias úteis. O dinheiro está na sua conta. O próximo, normalmente, diminui o risco da carteira e contribui positivamente para a rentabilidade. Eu sempre falo do nosso método, que o nosso método é das fatias de pizza. Então, a gente divide a nossa carteira de investimentos com várias fatias. E cada fatia tem um objetivo específico. Então, é interessante que, pelo menos, uma dessas fatias, você coloque os fundos imobiliários, porque eles vão ter como objetivo dar aquela renda mensal, ela vai poder te acrescentar uma boa rentabilidade e, por fim, vai te dar também uma volatilidade menor. Então, com isso, você vai trazer um pouco mais de segurança para a sua carteira. Ao contrário, se você investir somente em ações, Bitcoin, coisas assim mais arriscadas, sua carteira vai oscilar muito e vai te deixar nervoso. E esse último aqui é o mais engraçado. Mesmo que você escolha os fundos imobiliários errados, é claro que não são todos os fundos imobiliários que são bons. A gente tem que fazer um filtro. Então, mesmo que você escolha um errado, olha só que interessante. Os dividendos que você vai recebendo mês a mês, eles vão, de certa forma, consertando a rentabilidade do final do seu investimento. Então, como eles pagam dividendos todos os meses, você está recuperando parte do seu dinheiro que você investiu mal. Então, assim, mesmo você escolhendo mal, você está tendo um retorno que você pode reinvestir em coisas melhores lá na frente. Então, se você gostou desse conteúdo e se interessa por receber mais de 1% ao mês com investimentos seguros, dentre os quais os fundos imobiliários se enquadram, não esquece de se inscrever aqui no canal e também de seguir a gente lá no Instagram, que a gente faz lives todos os dias dando dicas de investimentos para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!